Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Quando eles fizeram essa pergunta e olhavam para cima, enxergaram soldados fortemente armados. Por isso a pergunta, de onde vem o meu socorro? Assim também somos nós. Enquanto olharmos para os nossos problemas ou para as circunstâncias em que nós estamos vivendo, vamos sempre fazer essa pergunta, de onde vem o meu socorro? Mas quando fizermos como aquele povo fez, olhando para cima, olhando para os céus, vamos poder dizer como eles, o meu socorro vem do Senhor. Amém?